Um dia que cortei o cabelo do meu marido e quase teve divórcio. Colocou o cabelo. O que você quer dizer, né? Ui, ligou! Não, tu tá zoando, né? Era pra ficar assim mesmo? Não, tu tá zoando, né? Amor, eu não mexi na máquina. Eu não mexi. Cadê o pente? Eu não mexi, eu só liguei e desliguei. Cadê o pente? O pente, o pente aqui. O pente da máquina. E pente da máquina? O pente da máquina, cara. Eu não tô acreditando. Eu tô tremendo de nervoso, cara. Não, cara. Cara, olha só, eu tô passando mal. Cadê o pente da máquina, cara? Tu não me falou de pente. Cadê o pente da máquina? Que pente da máquina? O pente... Isso aqui não veio com a máquina? Amor. Amor, fala, velho. Cadê o pente da máquina? Cadê o pente da máquina? O negócio daqui... Cadê o... Ah, capinha de proteção? A capinha de proteção de pentinho, ó. Amor, capinha tava protegendo a máquina. O pente, filha, olha isso aqui, ó. Cara, eu te expliquei aqui, eu te expliquei, eu te expliquei. Eu não vou. Amor, ó, pra tu ver. Cara, pra tu ver o quê? Até eu levei... Olha aqui o... Até eu levei um susto. Eu não sabia, eu achei que você tinha deixado tudo esquematizado pra mim. Deixei! Por isso que eu deixei o pente. Mano, não tem como cortar a seca de plástico. Olha, gente, é de plástico, como que corta? Tá, eu não acredito que eu economizei 15 reais pra cortar o cabelo, pra poder tu fazer essa merda. Tá, vamos terminar a merda. É simples, cara. Não, não, não vou contar nada. Vamos contar. Cara, não tem nem como disfarçar. Tu tem noção que tu fez uma cagada que não tem como disfarçar? Se tu fizesse essa merda na lateral, seria de boa. Tá ligado? Tá aqui. Aí eu falei, não, começa de lado. Então pronto. Onde que é o lado? É aqui? Bom, mas eu vim de lado, gente. Olha ali que eu vim te vou mostrar. Eu vim de lado aqui, ó. De ladinha. Mas, filha, isso aqui é lado pra você? Ué, eu achei que fosse. Não, não, acabou. Acabou, acabou. Passa devagar, tá puxando. Passa devagar que tá puxando. Não, mas ele tá puxando, eu tô com a dama. Você sabe o que é devagar? Tá bom, tá bom. Cara, eu tô aquela velha impressão que você tá dando pra me repar mais do que eu já tô irritada. Não, não tô, não. Tô te limpar. Jogando cadê o outro pra frente? Jogando cadê o outro pra frente? Desculpa, amor. Eu prestei atenção. Eu não sabia que não era um pente. Você me deu dois pentes na mão. O que que eu gostava de falar? Olha, isso aqui é um pente de pente. Isso aqui é um pente de máquina. Cara, é só você prestar atenção. Você fica com coisinha de... Olha, olha ali, amor. Eu fiz o moicano, olha. Tá ligado, tá? Mano. Tô cortando. Tem que eu faço um disfarçado? Tem que eu botar hoje no zero aqui? Hã? Não, surda, não. O maluco eu não respondo, não. O maluco eu saí de lado. Ó, tu não me chamas de maluca, não, hein? Eu tô bolada com ti. Eu também tô bolada com você. Ficar me culpando de uma coisa que eu nem sabia. Eu, hein. Eu não sabia, eu não sabia, cara. Então você não dá a ideia. Quem me pediu pra fazer foi você. Você que falou. Amor, se eu te ensinar a cortar o cabelo, você corta pra mim? Puxa prestar atenção. Eu prestei atenção. Não, você não presta atenção. Cara, tá tudo legal. Se você não tivesse prestado atenção, se você tivesse prestado atenção, você não falou pra mim que existia pente, não. Não, você não falou. Cara, se eu te der a máquina com um negócio, é pra você cortar com um negócio. Eu sei o que eu falei. Aquilo ali parecia uma proteção. Uma capinha. Se você pedir ajuda pra poder fazer alguma coisa de comida, eu vou sair mexendo em tudo, tá? Você literalmente amor faz o arroz. Eu vou pegar banho e cheio um feijão lá dentro. E aí Tchau, tchau.